No nosso interior paulista Vou lutar e ser gente importante Mas fortuna não vem de bandeja Sempre lutou com certeza Sem demora vencer logo adiante Até os catorze anos Viveu o carpim do café Puxando inchada muitas vezes Arrastou cobra verde nos pés Há tempos atrás lá na roça Vou falar o que era a rotina Cansado da luta no dia À noite ele adormecia No clarão da lamparina O seu pai, Ori de Santilli Mato Grosso do Sul visitou A primeira fazenda de gato Pelo tanto seu filho comprou Parecia o último encontro Sua vida ao destino vindou O céu se cobriu de luto O raio desceu como um vulto E ali sua vida acabou No estado de São Paulo No estado de São Paulo Mato Grosso, Sul e Norte É um grande pecuarista Seu nome é muito forte Sua marca S1 Já queimou muitas boiadas Fazendas que valem ouro Mas a barra do vinagouro Por ele é a mais amada Houve cerca de Cacilândia Foi presidente e fundador Em Mineiro do Tietê É ilustre morador Luiz de Brito é capa-tais Leandro pilota o bimotor Descendo o encanto grande Notou um progresso gigante E ali se instalou O senhor Luiz Carlos Santilli Fala firme e bate o pé Por trás de um grande homem Sempre existe uma grande mulher Sua esposa, senhora Deise Lhe deu força e compreensão Uma roseira florida No jardim de sua vida Cada filho é um botão Larim de sua mulher Tenda de sua vida